Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Te adoramos, ó Senhor, e bendizemos Teu Santo nome, pois só a Ti todo louvor, Te aclamamos, Deus trino de amor Te adoramos, ó Senhor, e bendizemos Teu Santo nome, pois só a Ti todo louvor, Te aclamamos, Deus trino de amor Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Amém